Eleições 2024, RBA TV, Rádios Mirador e 93FM discutem regras do debate que acontece na terça-feira com os representantes das coligações. Neste sábado também é notícia aqui no JS. Em nossa dica de viagem você vai conhecer um resort no meio oeste do estado. No quadro Saúde em Pauta vamos destacar um tratamento estético que promete eliminar gordura localizada de forma não invasiva. Vamos falar do incêndio em uma lanchonete de Laurentino e mostrar como você pode ajudar. Programa Esporte Comunitário. Parceria visa inclusão social, saúde e bem-estar para estudantes. Olá, que bom encontrar com você em mais um sábado aqui na tela da RBA TV. E a Fundação Osni José Gonçalves promove no dia 21 de setembro o Dia da Cidadania no Salão da Igreja Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Rita. Vão ser oferecidos vários serviços gratuitos e você é nosso convidado especial. Eleições 2024. Representantes das coligações dos candidatos a prefeito de Rio do Sul participaram de uma reunião essa semana aqui na RBA TV para discutirem as regras do debate que será no dia 27 em transmissão conjunta com as rádios Mirador e 93FM. Participaram da reunião os representantes das coligações Rio do Sul de Ponta a Ponta de GR Consoli do PSD. Rio do Sul agora é 40 de Jailson Lima da Silva do PSB. Um Novo Caminho de Jaime Pasqualini do Progressistas. E Rio do Sul em Boas Mãos de Manuel Arizoli Pereira do PL. Em pauta, o formato e as regras do debate marcado para o dia 27 de agosto às 8h30 da noite com transmissão conjunta entre RBA TV, rádios Mirador e 93FM e nas plataformas digitais. É aqui no estúdio da RBA TV, através dessas câmeras, que os candidatos ficarão frente a frente com o eleitor. Eles poderão falar sobre suas propostas, os planos, as ideias que tem para os próximos quatro anos aqui no município. Eles farão questionamentos entre si e também responderão a perguntas feitas por jornalistas aqui da RBA TV, da Rádio Mirador e também comunicadores da 93FM. Um momento ímpar de três empresas fortes da região, RBA TV, Mirador e 93, estarem juntas fazendo um grande debate, um debate de alto nível, onde os candidatos poderão mostrar suas propostas, a sua vontade de trabalhar para o Rio do Sul, que tanto está precisando e merece e esperamos que os nossos jornalistas e os candidatos entre si troquem perguntas e respostas de um altíssimo nível, que o povo rio-sulense possa então ver quem é o melhor candidato para dirigir nossa cidade para os próximos quatro anos. A importância é saber exatamente o que esses candidatos estão pensando para o Rio do Sul. O Rio do Sul está passando por um momento muito importante e o futuro da cidade depende desta eleição. Escolher aquele que tiver a melhor proposta, enfim, e a grande oportunidade é através de um debate em que todos juntos estarão discutindo, conversando em um nível alto para que as pessoas sejam respeitadas também, o leitor precisa ser respeitado e por isso esse debate é muito importante. Os representantes das coligações esperam um debate de alto nível com foco em propostas. É muito importante, é o momento do candidato mostrar suas propostas, mostrar a qualidade dele em todas as áreas e passar a segurança para a população que ele é o melhor candidato. Com certeza é uma grande oportunidade que possam assistir esse grande debate que vai acontecer aqui na televisão e comparem todas as propostas de todos os candidatos e escolham o melhor candidato para governar o Rio do Sul por mais quatro anos. O debate externaliza o auge da democracia, em que candidato fica frente a frente com outro candidato para discutir as propostas para a cidade. Nós temos priorizado isso na nossa coligação por trazer aqui as propostas do nosso candidato em comparação com as propostas dos candidatos de oposição. E a nossa coligação preparou muito o nosso candidato para trazer aqui, de forma simples e objetiva, aqui na RBA TV, em cadeia com a rádio Mirador e com a 93, as nossas melhores propostas, aquilo que a gente tem de melhor para apresentar e debater com os jornalistas e também com os candidatos da oposição. A comunidade vai ter condições de escolher aquele candidato que terá melhores condições de dar uma nova esperança, de oportunizar uma nova ideia de retomada de crescimento, de valorização do trabalhador, de valorização do servidor, de valorização da pessoa humana. Temos a certeza de que o debate será em altíssimo nível e que a sociedade rio-sulense, a comunidade rio-sulense é quem será a grande vencedora, pois terá a oportunidade de poder ver, ouvir e sentir onde estão as melhores propostas, quem é o melhor candidato para que os próximos anos sejam prósperos e de boa qualidade. A nossa expectativa sempre é muito alta, porque no campo do debate das ideias, e não da vida pessoal das pessoas, e não atingindo as pessoas, e sim trazendo o que a população espera, que são as propostas e as ideias, a gente espera que os próximos debates sejam muito bons, que elevem o nível do que a gente tem visto na cidade, as pessoas já estão cansadas de brigas, de debates que saiam sangue, a gente quer debates que realmente saiam propostas, que quem seja vitorioso do debate seja a população. Essa questão de juntar a família para ver e assistir o debate na RBA e na Miradora, acho que é a grande conquista que você pode ter para a democracia em Rio do Sul. Agora é hora de conferir as novidades lá da Geração Hyundai. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, consultor de vendas aqui da Geração Hyundai, e hoje eu estou aqui para te fazer um convite mais do que especial. Nessa sexta-feira e nesse sábado agora vai rolar o Experience Day aqui na Geração. E nesse dia aqui você vai encontrar condições diferenciadas, taxas a partir de zero, tabela FIP no seu usado e muito mais para proporcionar para você uma experiência diferenciada na compra de Hyundai zero quilômetro. Isso tudo somente nessa sexta-feira e nesse sábado. Taxas diferenciadas, bônus em toda a linha do HB20 e também no Creta. Lembrando que a Hyundai é uma das únicas marcas que fornece em 5 anos de garantia. Não perde tempo, combina o seu horário com a gente e vem participar desse lindo evento. Nós ficamos localizados aqui na Avenida Estiliano Ramos, 1595 em Rio do Sul. E o nosso WhatsApp é o 3411 0700. Não perde tempo, chama nesse telefone, combine o seu horário, que com certeza você vai ser muito bem recepcionado. Quem sabe você já sai de Hyundai zero quilômetro nesse lindo evento que vai ser o Experience Day. Vem para a Geração Hyundai e vem fazer o melhor negócio da sua vida. Vai de Geração Hyundai! É para sair do aluguel com a Trimania de amanhã, domingo. Concorra a uma casa no valor de R$ 300 mil. Compre o seu título e concorra a R$ 10 mil no primeiro, segundo e terceiro prêmio. E a uma casa no valor de R$ 300 mil no quarto prêmio. Pelo Supergiro premiado, você ainda tem mais 30 chances de ganhar R$ 1 mil. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Hospital Santo Antônio cedendo o direito de resgate. O sorteio você acompanha amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui na tela da RBA TV. Participe e boa sorte! E a seguir, em nossa dica de viagem, você vai conhecer um resort no meio oeste do estado. E no quadro Saúde em Pauta, vamos destacar um tratamento estético que promete eliminar gordura localizada de forma não invasiva. Estamos de volta com o quadro Saúde em Pauta. Vamos destacar agora um tratamento estético inovador que promete eliminar gordura localizada de forma não invasiva. Estamos na clínica estética Arnold, referência em tratamentos estéticos em Rio do Sul e região para conhecer esse procedimento que promete eliminar aquela tão indesejada gordurinha localizada. E o melhor, sem cirurgia. A criolipólise é um procedimento não invasivo, então a gente utiliza o equipamento de criolipólise. Ele faz o resfriamento da região, ocasiona o congelamento dessa área e a gente tem a redução da gordura localizada. Além de ser um procedimento não invasivo, a criolipólise não é dolorida. Nos primeiros minutos, a pessoa sente a sensação de frio na área em que a máquina é aplicada. Mas depois, a região fica anestesiada e o desconforto diminui significativamente. Em apenas uma sessão, já dá para perceber um bom resultado. Em alguns casos, apenas uma ida clínica já é o suficiente. Já os resultados começam a aparecer após cerca de três semanas com a eliminação gradual da gordura via circulação linfática e também pela urina. A redução máxima é geralmente observada entre dois e três meses após o procedimento, que é o tempo em que o organismo precisa para eliminar completamente a gordura congelada. Além da gordurinha na barriga, é possível reduzir medidas em outras áreas, como as coxas, as costas e até a papada. A criolipólise não é um método de perda de peso. Ela é eficaz na eliminação da gordura localizada, aquela gordurinha que é mais resistente para ser eliminada. Entretanto, com acompanhamento nutricional e físico, é possível, sim, diminuir o peso na balança. O tratamento é recomendado para pessoas que estejam próximo do peso ideal, mas que ainda tenham aquela gordurinha que é difícil de ser eliminada somente com exercício físico. A minha experiência com a CRIO foi incrível. A partir do momento em que eu comecei a provar minhas roupas que não serviam há muito tempo, foi o momento que foi mais emocionante para mim. Ou seja, é um momento sem palavras. Não tem como expressar o que a gente sente quando a gente realmente, as roupas começam a servir que elas não serviam há muito tempo atrás. Após o tratamento, é importante seguir as orientações do profissional para potencializar os resultados. Ele é um procedimento bem tranquilo para se fazer, bem seguro também. Ele é aprovado por diversas autoridades da saúde do mundo inteiro. O que pode acontecer de imediato é a região ficar um pouquinho dormente, um pouquinho sensível, mas se feito por um profissional qualificado e se feito da maneira certa, ele é totalmente seguro. E os resultados, eles são permanentes, porque a área tratada, as células que são congeladas, elas são eliminadas de forma definitiva pelo organismo. Porém, é importante manter uma alimentação mais balanceada e a prática de exercícios físicos para uma manutenção do organismo. Tem chance de ouro acontecendo na Oral Unique. Agora é a hora de conquistar o seu sorriso dos sonhos com o implante campeão da Clínica Premium, que é referência no tratamento em todo o Brasil. Não é, Dr. Fábio Machiama? Com certeza. Agende já a sua avaliação e volte a sorrir. Com os implantes dentários, você tem mais segurança e autoestima, com uma prótese fixa feita sob medida para você. Na Oral Unique de Rio do Sul, você vai receber o melhor tratamento para a sua saúde e o seu sorriso, com agilidade e conforto. O total suporte para os profissionais especializados e atendimento humanizado. Aproveite, é a oportunidade de ouro para você renovar o seu sorriso e resgatar a sua autoestima. E você quer curtir um fim de semana inteiro num verdadeiro paraíso? Hora da nossa dica de viagem. Um conjunto completo com cinco piscinas internas, onde a temperatura da água permanece em 35 graus e 11 piscinas externas com formatos e profundidades diversas. Além de um bar com vista para o lago. O Itá Termas Resort conta ainda com spa, academia, um restaurante com pratos típicos regionais e frutos do mar, preparados por chefes e padrões internacionais, aliado com diversas atividades de lazer e bem-estar. A Meriturismo leva um grupo para aproveitar um fim de semana no resort, em setembro. São as últimas semanas para embarcar nessa oportunidade. Nós temos águas termais em todas as piscinas, então esse é o nosso destaque, realmente são as águas termais. Mas nós também temos uma grande estrutura, aí com campos de futebol, quadras de tênis, futebol de areia, vôlei de areia, beach tênis, academia. Temos recriação todos os dias no hotel, a partir dos três anos de idade, de manhã à noite. Então os pais realmente conseguem descansar, aproveitar o tempo no hotel e as crianças ao máximo também se divertindo na recriação. Um dos pilares do hotel é a nossa gastronomia. Nós temos uma gastronomia no hotel que é padrão internacional, com quatro refeições na sua diária, café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar. E temos também um spa no hotel. Aí sim, para todos aqueles que querem relaxar ao máximo, a gente tem desde os tratamentos, até banhos terapêuticos, massagens, enfim, para aproveitar ao máximo lá. Nós estamos localizados entre Concó de Chapecó, do meio oeste catarinense. É uma cidade totalmente voltada para o turismo. Nós temos vários atrativos. A principal atração da cidade hoje são as torres da antiga igreja do município, onde a cidade foi totalmente inundada para a construção de uma represa, restando somente as torres de fora das águas. Então nós temos um passeio de lancha lindo que vai até as torres. O pacote da Mery Turismo inclui transporte ida e volta a Itá, que fica a cerca de 350 quilômetros de Rio do Sul, e inclui duas diárias completas no resort, com hospedagem e quatro refeições diárias. Para todo o pessoal do Alto Vale, a Mery Turismo estará conosco de 27 a 29 de setembro. Então, para quem quiser, por favor, será muito bem-vindo. Vai junto com ela, vai de ônibus, não precisa dirigir nem nada. Nós fomos lá pessoalmente conhecer Itá. O resort é mesmo maravilhoso. Dá para vender com propriedade e dizer para o cliente, olha, venha com a Mery Turismo, vamos conhecer Itá, você vai ficar encantado. Desde a alimentação, desde todas as atividades diárias, do período da manhã até o final do dia, piscinas térmicas, hidro, encantador. No próximo bloco, vamos falar do incêndio em uma lanchonete de Laurentino e mostrar como você pode ajudar nesse caso. E ainda, programa Esporte Comunitário, uma parceria que visa a inclusão social, saúde e bem-estar para estudantes. A gente volta já já. JS de volta e vamos conhecer agora um programa desenvolvido pela Unimed Alto Vale em uma escola de Rio do Sul, onde o esporte é uma ferramenta para falar sobre saúde e qualidade de vida. Inclusão social, saúde e bem-estar entram em quadra no contraturno escolar aqui na escola deputado João Custódio da Luz, em Rio do Sul. O programa Esporte Comunitário é uma parceria entre Unimed Alto Vale e Instituto Unimed. No projeto, são desenvolvidas diversas modalidades, atualmente com a prática do futsal. Com certeza é muito significativo incentivar nossos alunos a fazer esporte. Então, a parceria com a Unimed já vem de longa data, este é o nosso terceiro ano. Então, realmente, tirar essas crianças de horário extraturno, extracurricular e trazer para a escola, para eles brincarem, jogarem e se exercitarem, realmente é muito importante. O esporte comunitário na Unimed Alto Vale, em parceria com o Instituto Unimed, ele já ocorre há cerca de 10 anos. Esse projeto já teve outras modalidades. Do ano passado para cá, nós estamos na modalidade do futsal e ele vai muito além do esporte em si. O esporte é uma ferramenta para que a gente trabalhe outras áreas do desenvolvimento, das crianças, dos adolescentes. Então, toda a parte social, a parte afetiva, cooperação, responsabilidade. Através desse programa, crianças e adolescentes têm descoberto a paixão pelo esporte e também a importância de uma vida mais saudável. Sendo legal a participação com os amigos e esportivo aqui pela participação da Unimed. Sendo legal, cada terça-feira fazendo um treino diferente, cada dia deixando eu um pouco melhor no esporte. Muito legal jogar futebol. Fazer um golzinho e agradecer a todos. Está sendo muito legal. Ah, eu acho muito legal, porque vai ter crianças que, se elas quiserem isso para o futuro delas, elas já vão estar aprendendo um pouco, né? Muito legal, porque tem crianças que não podem fazer e que querem fazer. Então, tem muitas escolas que podem fazer isso para ajudar as crianças que querem. Para nós é muito gratificante, principalmente quando a gente consegue vir até aqui, verificar aqui em loco como isso traz essa satisfação para as crianças, como traz até a devolutiva dos pais, da própria escola. Isso, para nós, realmente traz essa sensação de dever cumprido, né? Que faz muito parte do que a Unimed também busca. O projeto ainda vai além do ginásio e entra na sala de aula, com palestras voltadas à saúde e bem-estar. Essa semana, a conversa dos alunos foi com uma nutricionista. Porque, além do esporte comunitário, nós temos o projeto Viver Bem na Escola, onde as parcerias com médicos profissionais da saúde acontecem dentro da nossa unidade escolar e com grande significado também. Então, nós teremos palestras voltadas à parte da alimentação saudável, realmente da importância da atividade física. Vamos trazer mais um pouco aprofundado sobre a sustentabilidade no próximo mês. Então, são outros temas que nós também acoplamos a tudo isso que já vem sendo desenvolvido aqui nos treinos. Eu quero aproveitar agora para mandar um abraço para o nosso telespectador Arduino de Laurentino e também para o pessoal da Marcenaria Hennig, aqui em Rio do Sul. O Alberto, o Vilmar, o Neri, o Fabiano e o Emerson, que estão ligadinhos aí no Jornal de Sábado. Muito obrigado pela audiência e bom trabalho aí para o pessoal. Uma lanchonete de Laurentino pegou fogo essa semana. O incêndio se alastrou rapidamente e o prejuízo foi grande. Por lá, o trabalho de reconstrução já começou a ser feito. Não é essa cena que se costuma ver em uma manhã na lanchonete que fica na SC 350, logo na entrada do município. Por aqui, logo cedo, já tinha movimento de clientes. Hoje, a movimentação é outra. O trabalho de reconstrução, depois que um incêndio destruiu boa parte da estrutura. O Alexandro, que aluga o espaço, conta que no domingo já havia indícios de que algo podia estar errado, mas não deu tempo de resolver o problema. Domingo, a gente sentiu um foco de cheiro de queimado. A gente ligou os disjuntores todos da lanchonete, fomos conferir e não achemos nada. A parte de baixo da lanchonete. Aí, marquei com o eletricista para segunda-feira a gente fazer a vistoria, onde foi essa parte que a gente sentiu cheiro de queimado, que seria na cozinha, que foi na cozinha, na verdade. Então, daí, a gente marquei com ele sete horas, mas, inclusive, ele não pôde vir às sete horas da manhã e marquei uma e meia da tarde. Aí, como segunda-feira, a gente trabalha de terça a domingo, segunda-feira é a nossa folga. Eu levantei seis horas, vi que ele mandou uma mensagem para a gente que isso aí poderia uma hora da tarde, uma e meia. Aí, acabando, fui dar uma hora descansada, porque a gente está cansado no final de semana. Então, daí, quando eu vi no celular, o pessoal ligando que a lanchonete tinha pegado fogo. O Alexandre tinha desligado os disjuntores, mas deixou ligado o da cozinha, por causa das geladeiras e freezer que precisavam ficar ligados. Foi exatamente nesse cômodo que o fogo começou, segundo peritos, com um curto circuito, logo cedo, na segunda-feira. E como o proprietário não estava aqui, no momento em que o incêndio começou, foram vizinhos e também funcionários e proprietários de empresas aqui da Redondeza, que agiram rapidamente e conseguiram salvar, pelo menos, alguns itens, antes que as chamas tomassem conta do local. Foi muito rápido. O pessoal da Rádio Turca que veio aqui, arrombou a porta ali, conseguiu tirar mesa de sinuca, tirou os freezer para mim, que estavam mais próximos, onde deu de chegar. Queria agradecer muito o pessoal da Rádio Turca, o pessoal da Borracharia Marquinho, o pessoal da Geração 3000, que também ajudou, colaborou. Todo mundo, pessoal, se eu esqueci de alguém, fica aqui meu agradecimento por qualquer força, qualquer apoio que vocês deram para a gente. Agora a família responsável pelo bar e o proprietário do imóvel estão calculando o prejuízo total e já começando a trabalhar na reconstrução. E como a estrutura não tinha seguro, eles contam com a solidariedade da comunidade para reabrir a lanchonete, que tinha sido, inclusive, reformada pouco antes do incêndio. No primeiro momento, a gente não sabe nem o que fazer. Aí vem o pessoal, faz uma vaquinha online, faz alguma coisa para a ação, o pessoal gosta de vocês, vai caramba, vamos regueir isso aqui de novo. Então, assim, a gente montou o CNPJ da lanchonete da Lenin. Quem puder contribuir com qualquer valor, pessoal, qualquer valor, vai ser bem-vindo para a gente voltar nas atividades novamente. Porque, na verdade, é o nosso ganha-pão, da minha família, inclusive um bar bem famoso, que era o antigo Toinha. Então, não podemos deixar isso morrer. Então, vamos tentar reconstruir tudo de novo. A seguir, vamos mostrar a preparação do Santa para a grande final da Série B do Campeonato Catarinense. Prepare-se para uma experiência única e emocionante. No dia 12 de outubro, o Rio do Sul será palco do X-Race. Uma corrida de obstáculos que promete testar seus limites e proporcionar momentos inesquecíveis. E para os pequenos atletas cheios de energia, não poderia faltar o X-Race Kids, uma oportunidade perfeita para as crianças se aventurarem e se divertirem em um circuito especialmente pensado para elas. O X-Race vai testar a sua força, agilidade e resistência. E aí, pronto para encarar essa aventura? As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do site supercrono.com.br ou pelo telefone 479-8889-8048. Garanta já o seu lugar nesta corrida épica. Não perca X-Race e X-Race Kids em Rio do Sul no dia 12 de outubro. E amanhã, o Santa Catarina enfrenta o Caravaggio aqui em Rio do Sul pelo título da Série B do Campeonato Catarinense. A briga pelo título se aproxima. Em campo, a semana foi de muito trabalho para garantir a festa no domingo. O dia vai ser de qualquer forma histórico para o Santa Catarina que pela primeira vez desde o início do projeto decide o campeonato em casa. A taça da Série C foi conquistada em caçador. A da Série B pode vir diante da torcida. A gente está alguns dias para ficar na história, né? Um domingão histórico aqui no Alfredão onde o Santa pode se sagrar campeão, né? Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo. A gente já viu lá em cima, mas a gente tem grande chance jogando dentro de casa com o apoio da nossa torcida. Esse Alfredão vai estar lotado, a gente já sabe disso, já tem certeza disso. Com esse apoio dessa torcida a gente tem uma grande chance de talvez deixar essa taça maravilhosa aqui em Rio do Sul. O adversário também quer muito essa taça, claro. E depois do empate em 0x0 em Nova Veneza no jogo de ida, quem vencer domingo fica com ela. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. O treinador Sandro Sargentin para esse jogo não vai poder contar com o lateral esquerdo Acácio, que foi expulso na partida anterior. O duelo que define o campeão da Série B acontece às 3 horas da tarde de domingo. E seja qual for o resultado, para elenco, comissão técnica e diretoria, a temporada vai terminar com a certeza de que o trabalho valeu a pena. É uma sensação de alma lavada, de dever cumprido e de estar fazendo as coisas certas. Isso a gente procura sempre fazer, então é gratificante para nós saber que a gente pode ser recompensado agora com este título no domingo. Vamos continuar trabalhando muito até domingo. O time está focado, treinando, nós fazendo tudo, trabalhando fora de campo, na organização, com muita vontade, para deixar tudo organizadinho, para ficar na história e chegar lá no domingo à noite e a gente conseguir fechar com chave de ouro essa competição. Claro que o título é muito importante e por isso todos que trabalharam nesses meses para dar essa alegria à torcida esperam que o torcedor, que foi personagem de destaque na campanha, esteja presente para tornar o dia ainda mais festivo e também ser o diferencial do Santa para superar o rival e confirmar que é a melhor equipe da competição. Não tem mais ingresso para a área coberta, mas a geral ainda tem espaço. Com certeza, a nossa geral está muito bem organizada, como vocês podem ver lá atrás, nossos bares bem montados, banheiro, uma estrutura muito boa da geral e a gente tem bastante ingresso da geral ainda para estar vendendo aí, os nossos torcedores podem adquirir os ingressos tanto no nosso site como na nossa loja ou aqui no domingo, a bilheteria vai abrir às 9 horas da manhã, vai ficar até na hora do jogo, então tem muito tempo para você comprar o seu ingresso ainda da nossa geral e ver esse grande jogo, o jogo histórico do Sul da Catarina. E para quem ainda está indeciso, vale lembrar que a previsão do tempo para domingo é de friozinho, mas com sol. E a diretoria lançou também uma promoção especial. Quem comprar o ingresso para a geral na bilheteria no domingo vai ganhar um copo personalizado do Santa com a bebida dentro. A entrada para a geral custa 25 reais. É isso aí, boa sorte para o Santa aí nessa final, tomara que a taça da Série B do Campeonato Catarinense venha aqui para o Rio do Sul. Nós vamos ficando por aqui, eu agradeço o carinho da sua companhia, desejando a todos um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar na semana que vem com mais informações. Tchau, tchau, tchau.